Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal GamerLiuGames. Como é que vocês estão, caras? É, segundou e quem diria, né? Quem diria já iríamos começar a semana desse jeito. Pessoal, hoje nós voltamos com o Far Cry 6, agora jogando pela primeira vez, graças a Ubisoft, o complemento VAS. Insanidade! A primeira DLC do jogo, né? Com os vilões. A gente tava muito... Eu, particularmente, eu tava muito curioso pra saber como é que isso ia funcionar e tal. Chegou a oportunidade, pessoal. Aparentemente, a gente vai ter que fugir da mente desses vilões. Pelo menos é o que parece ser nesse caso do VAS, né? Se você é fã de Far Cry, se você já gosta do nosso conteúdo aqui do canal, ou mesmo se chegou agora sem conhecer nada aqui, deixa o seu like no início. Eu garanto que de algum conteúdo do canal, se você for novo aqui, você vai gostar. Se você já é antigo, já é veterano de casa, pelo padrão de qualidade do canal, se você acredita que fazemos um bom trabalho, deixa o seu like aqui também, tá? Se inscreva e bora lá, mano. Ó, já tá disponível, então. Insanidade! E a gente vai começar ele agora, pessoal. Bora! Ah, claro! Muito obrigado, Ubisoft Brasil, por permitir com que a gente pudesse fazer esse conteúdo antecipado. Mano, vocês são foda. Obrigado pela oportunidade, pelo carinho, né? E por acreditar que a gente faz um bom trabalho aqui. Bora lá! Pessoal, seguinte. Deixa eu colocar aqui o meu controle. Eu tava no teclado, mas eu acho que vai ser melhor jogar no controle, né? Beleza! Já reconheceu aqui. Ok. Ó, VAS Insanidade. Fuja da mente de VAS Montenegro. Entre na mente de VAS, enfrente demônios interiores, descubra memórias reprimidas e encare os maiores adversários de VAS em uma batalha pra fugir do ciclo de insanidade do lendário vilão. Quando concretizarmos isso, claramente nós vamos ganhar aqui, ó. Não dá pra ver, não tem uma prévia, né? Mas é claramente aí a roupa do VAS. Até o corte de cabelo dele, ó. Da hora. E aqui também o bonequinho, né? O chibizinho pra poder colocar no enfeite do carro, velho. Pelo que eu tô vendo aqui, é que nem aquelas missões extras, né? Da Lola. A gente pode escolher vários níveis. E aqui vai mostrando o que acontece em cada um deles. E bora lá, mano. Bora lá que eu tô curioso pra caramba. Deixa eu só aumentar um pouquinho o volume aqui. Vai ficar mudo um minutinho. Voltou. Durante as cutscenes e tal, o que for rolar, eu vou ficar quietinho, tá, pessoal? Pra gente poder ver o que vai acontecer aí, mas depois a gente volta. A história do 3 Onde eu tô? Caralho! O que tá acontecendo? Quem tá vendo quem? Que porra é essa? Ô seu filho da puta! Cara, o Jason, que louco! Bom garoto. Opa, já é com a gente? Caramba! Caramba! Caramba, velho! Agora, você é fraco. Olha no espelho. Veja com seus próprios olhos. Mano, olha aí. Ô espelho. Cada atributo é uma melhoria permanente. Selecione o atributo orgulho e desbloqueie a seringa de cura. Tá, a gente tem ganância. Olha que legal. Orgulho. Receba as seringas de cura. Ganância. Ganância, fique com 500 de poder. Cara, que da hora. Pera aí. Agora, tome alguma coisa pra dor. É o tempo. Ótimo. Mas pra sobreviver à sua mente, vai precisar de armas. Beleza. Vamos lá. Beleza. Ah, o papai curte isso. Se quiser mais armas, será que fazer por onde? Cara, que irado. Colete as três partes da lâmina do dragão prateado. Descubra locais e desafios exclusivos que vão recompensá-lo com dinheiro, armas e outros itens úteis. Toda vez que morrer, você perderá todos os itens transitórios do inventário. Eita, mano. Experiência total das Ilhas Rook. Boas-vindas. No Huntley, nós especializamos em retirar o seu cérebro quebrado. Tá, mano. Isso aqui nada demais. Ah, leitura muito, muito boa. Muito, muito boa. Cara, olha isso. Então, a gente tá no território do terceiro jogo, pessoal. Cara, e como isso tá lindo. Olha os bagulho voando, tudo zoado. Bom, é a mente do Vaz, né, galera? Não queria nada muito certinho, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Mano, olha isso. Ai, que da hora, mano. Olha o Vaz. Encarne e osso. E muito sangue também, né? Olha. Cara destruído, velho. Vamos dar uma fuçada. Visões. Tá, são coisas que a gente vai coletar, né? Pegamos um, o Shib. Caramba, tem mais? O mapa. Tá, mano. Olha os tubarões voando lá, ó. Que viagem. Caras, olha isso. Olha aí. Paz? Ah, Jason. Um som desconcertante de podridão na minha cabeça. Eu vou adorar te matar, hermano. Ah, pá. A senhora disse que me daria qualquer coisa se transformasse a sua vida no inferno. Qualquer coisa. Pô, você entende, né? Não foi assim que ela te controlou? Ah, vou ver vocês em breve e digo pra vocês como eu tô me sentindo. Peraí. Esse é o meu pessoal, porra. Por que eles tão vindo atrás de mim? Por que eu... Elimine inimigos, abra baús e conclua desafios pra conseguir dinheiro. Gaste dinheiro no arsenal pra obter armas e equipamentos e no espelho pra adquirir atributos. Beleza. Por que eu mandei? Você nos deixou. Nos enfrentou e agora? Eles querem a sua morte. Sabe, quando alguém quer me matar, eu também quero matar essa pessoa, infelizmente. Então vai se fuder. Matar por dinheiro? Seus doentes do caralho. Sim. Quando você matar, morrer, tirar dos mais fracos, você se fortalecerá. Então se quiser sair daqui... Tá bom. Tá. Mano, que bizarro. Conclua desafios do arsenal pra desbloquear novas armas e suas respectivas maletas de armas. Armas adquiridas desbloqueiam permanentemente a respectiva maleta de arma no seu arsenal. Quando você morrer, gaste dinheiro pra recompensar... pra recomprar armas. Nossa, mano, não posso morrer, velho. Você quer se desafiar? Ficar mais fácil? Quer mais pra mim? Se for pra eu sair daqui, com certeza. Então me aproxime-se, deusada. Nunca sabemos que você feriu. Corre, mano. Podia pegar as armas dos caras, né? Oh, caramba. Oh, caramba. Morri, mano. Cara, que da hora. Tá. Putz, eu tenho que ir lá. Eu tenho... Caramba, eu tenho que ir lá, mano. Eu sei que não tá longe, né? Mas sei lá. Dá pra voltar... Viagem rápida? Não, jamais. Não, 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 não. Cara, olha isso, mano. Não, 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 não. Ué. Ah, mano, ela tá disponível. Mas eu ainda não tenho grana pra pegar, velho. Saquei, saquei, saquei. Deixa eu só ver um lance aqui, galera, rapidão. Não, não, não. Não, o que eu tô fazendo, velho? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, que eu tô vendo que tá dando umas lagadas, né? Bom, acho que beleza. Beleza. Não, não. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos lá comprar alguma coisa daquele espelho. Você merece o espelho. Morri, velho. Tá. Pelo que eu entendi, eu já tenho dinheiro suficiente pra comprar coisas no espelho. Aumente ligeiramente a vida. Obtenha reforço temporário. Mano, aumenta a vida, velho. Isso aqui vai ser interessante. Só que a gente só pode fazer isso lá. Isso que dói, mano. Mas vambora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você receberá o poder sobrevida que impedirá a sua morte. Caramba, velho. Isso parece interessante. Eu me lembro desse teste, Cidra. Beleza. Vamos foder tudo. Caraca, mano. Essa porra é do País das Maravilhas. Cadê você, gata? Oxi. Você vai sobreviver a isso. Ou morrer tem que ver. Você não passa de um covarde. Escondido atrás de palavras e risadas. Você não acha. Ah, você tá puta, né, Cidra? Tá bem putinha, né? Mas você deveria estar se cagando de medo também. Deixa a galera vir. Mano, os caras vêm com escopeta. Morrer, morrer, mano. Caramba, velho. Mano, morri, velho. Ah, ah, ah. Ah. Morrer, morrer, morrer. Mano, morrer, cêistra. Mano, morrer, porra echei. Mano, morrer. Mano, morrer. Mano, morrer. Morri Meu Deus, como eu não morri Morri Porra, mano Meu Deus Caraca Cara, isso aqui realmente tem que me dar uma boa recompensa Que isso, mano Caraca, velho Nossa, morrer, será que faz eu perder tudo esse esquema lá? É, ó Puta, aí começa do zero Caraca, irmão Meu Deus Puta, merda Me preguem na merda da cru Tá, mano Tá Beleza, já entendi A morte pode ser uma coisa boa Todo fim tem um comiço Gostei Tá, mas e aí? Ué, por que que eu não posso comprar? Peraí, mano É, eu não tô com nada, não Volta Beleza, isso aqui permanece Ok, show Mas eu quero minha arma Mas eu quero minha arma Eu poderia voltar Pelo menos com a arma padrão, né, velho Mas do jeito que tá aqui Eu não entendi Mano, compra grátis, cara Olha lá, ó Tá aqui, ó Grátis Se eu escolher a outra Aí a outra tem um valor Mas essa é grátis Não entendi, galera Eu realmente não entendi Ah, peraí Tá tudo bloqueado Isso aí, cara Cara, seja lá o que eu tomei Deve ser de outro planeta Não me lembro de porra nenhuma Nossa, o cara tá com um lança-chama, velho É, não dá Tá, vamos fazer de novo Não deu Definitivamente não deu Vamos ver Vamos lá De novo Não sei se era algum problema Alguma coisa De eu não ter conseguido pegar a arma Aquela hora Mas, pô É estranho, né Ó, vamos lá Arma Eu Essa é de graça O que é isso, mano Que lugar escroto de novo Quantas vezes mais eu vou morrer Tá, adicione o encaixe Dispositivo seletor de armas Porra Eu sou tipo um gato Um tigre E a localização também tá legal Gostei da voz Nossa, cara Dava pra escolher desde o início Mas alguma coisa Tava fazendo com que Não aparecesse as opçãozinhas Nossa, que estranho Tá bom Vamos lá Provavelmente isso aí vai ter correção Não sei, vamos embora Beleza, irmão Hora de tacar fogo no céu Acho que vocês não são meus amigos Vai pra lá Amigão Valeu por deixarem isso sozinho Fiquem aí Cara, dinheiro é importante Já pensou, galera Um remake do 3 Com esse gráfico Mano Eu achei legal o lance dos testes ali Mas é muito difícil, cara Por enquanto eu acho que eu não tô Apto pra isso não Vamos lá O que é isso? O que é isso? Uau! Vaz, brabo, montenegro. Caramba, é o guapo? Caramba, é um guapo encarnado. Ih! Só ver uma coisa. Ah! Tem modo foto, não vai assim, cara. Olha lá. Nossa, eu vou tomar no zóio aqui. Cara, olha aquilo, mano. Não tem problema. Opa! Opa! Ih! Não! Caraca, é o Jason mesmo. Você estará seguro ali dentro. Ou eu não tenho. Eu tenho cara de quem corre para algum lugar seguro? Morre, zafado. Não vai saber. Não vai saber. Fodeu. Morre, velho. Não, não podia isso. Caraca, mano. Caraca, mano. E eu só com essa pistolinha, velho. Bate e sai fora. Isso aí. Caraca. Ah! 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 Safado Uau Caramba Nossa galera, estou gostando dessa viagem Estou curtindo Bloqueado Bloqueado por quem? Derrote os inimigos Para tomar controle do esconderijo Detonei todo mundo Falta quem? Jogou Eu matei todo mundo Tinha até o fucking Jason aqui Eu matei Será que derrote todos os inimigos Do lugar inteiro? Será? Tipo Faz sentido, né? Caramba, mano Espera aí, pessoal Faz sentido e não faz Matar todo mundo da ilha Só faria sentido Se isso aqui fosse O último lugar A ter que chegar Tá ligado? Será que aqui era o último lugar? E eu já vim direto Com o final? Matei o Jason? Não sei, né? Vamos embora Olha lá, mano Pede para voltar, galera Derrote todos os inimigos Será que está com pau, mano? Eu vou voltar de novo Vamos lá Vai que agora ele entende Mano Basicamente Não sei o que houve Mas sim, pessoal A gente matou todo mundo Era para abrir Ah, sei lá, mano Não vou ficar perdendo tempo aqui, não Vamos embora Vamos até escolher Já posso até adicionar mais coisas Mano Também tinha em dois A capacidade de portar de seringa Quero Isso aqui é muito importante Olha, eu só posso na casa Vem Pessoal, lembrando que esse conteúdo Chega agora Na próxima terça-feira, mano Amanhã Eu sou parte da minha ilha E ela é parte de mim Adoro a minha mente Cara, olha isso Mano, olha isso Olha os vaizinhos Bizarro Vamos embora Vamos continuar explorando Dinheiro, seringa Ih, olha o guapo do mal Guapo do mal, né Cê é doido Vamos lá, olha o guapo do mal Vamos lá, olha o guapo do mal Você vai receber Vale, olha o guapo do mal Eu vou parar Não se escuta ,vei spending Vamos lá Vamos lá É Com enquanto Fale É Sb Seja Vambora Porra, mano, por quê? Puta, as bombas que eu tinha não eram das melhores, não O que é isso, mano? Dizem que a curiosidade matou o gato Ótimo Já vim mais um Ai Vem cá, amigão O que é isso aqui? Será, hein? É um portal Campo de prisioneiros Caraca, velho Eu vim para um outro mapa? Ah, não Olha, cara Ó Um lance da faca está aqui, meu Ó Ó Ó Tchau, tchau. Tchau. Mano, isso aqui tá ficando interessante. Ó, deixa eu ver ali no mapa de novo. Ó, é isso mesmo, cara. Tá aqui, ó. Vamos lá. É o Jason? O que ele tá fazendo aqui, porra? De novo? Você mostrou que ele não é confiável. Você nunca me ouviu. Seu lugar é uma jala. E eu falei pro Jason que caso você tente fugir, é pra ele te matar. Então acho que eu vou ter que matar ele sem ele me ver. Ah, mano. Tava mesmo tentando se esconder de mim? Eu queria mesmo saber quando a ação ia começar. Puta merda. Puta merda. Cidra! Cidra! Quem fez isso? Eu te peguei, meu irmão! Cidra! 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 Todo errado! Todo errado! Não. Obrigado. Nossa, mano. O Jason ali, velho. Cara, eu vou apanhar muito com isso aqui só. Tem vários, Jason. Nossa, eu me ferrei, mano. Tudo bem. Logo nos reencontramos. Caraca, velho. É mais difícil do que eu imaginava, mano. Mas isso é legal. Isso é legal. Aí, eu consigo comprar isso. Aí, mano. Agora sim. Cara, eu adorei a localização. Na moral. Tá, vambora. Agora tá safe. Pelo menos a gente tá melhor, mano. Tá vendo essa merda? Porta vermelha gigante com um olho. Agora eu sei como isso funciona. Isso vai ser algo importante depois, né? Deixa eu ver o mapa. Eu tô pra cá. É, mano. Se a gente vir pra cá, a gente... Bom, vambora, mano. Vamos pra lá mesmo. Pera aí. Tô do lado certo? Cala a boca, mulher. Caraca, mano. Olha essa voz dessa menina, velho. Que isso. Eu não tô sentindo uma vibe amigável. Será? Putz, isso aqui é mais um teste, hein? Tá. Se eu matar mais pessoas, você vai me dar uma arma nova? É isso? Não. Não. Faz." Pode me levar heads." Vamos lá. Só que essa arma é melhor, né, bebê? Só que essa arma é melhor, né bebé? Cati Tem que seguir Aí O que é isso aqui? Equipar poder Poder é um benefício passivo Que aprimora as habilidades Você perde todo o poder ao morrer Que droga, mano Tá, mano Beleza, ganhamos uma nova arma Pelo jeito, show Mal posso esperar pra ver Pra mim, o que vale é a intenção Mas eu aceito mesmo assim Oi, amiguinho Cadê o dog dog? Já choveu possuído, velho Eita biforna Quem que tava atirando em mim? Você desgrameira O que é isso? Acho que o nosso amigo morto Deixou cair alguma coisa O que é isso? Tem que esperar, mano Pera aí Não morre, cara Caramba, mano Para de vir, mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus Aê Tá, vamos ver isso aqui Aumento sutil de obtenção de dinheiro Desbloquear encaixe Bora E aí galera, o que vocês estão achando? Comenta aí Pô, na moral mano, eu tô curtindo pra caramba Eita mano, esse barulho não é legal não Ai caramba, não falei? Esse barulho não era legal Sai O que foi isso? Achei você Onde foi que eu peguei isso? Uia Interessante Dano adicional Tá Pera aí Que louco Ai 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 Caramba mano, tô tomando dano da onde? Desgraça Pô, a pedra tava falando comigo? Cê tava ouvindo? Cê tava ouvindo? Galera Galera, na moral Um Far Cry 3 Nesse gráfico Ia ser do caramba Ó, chegando Ó, chegando hein Ó, chegando hein Ó, chegando Caramba, mano Eu só chego por lá dando a volta Por aquele caminho que eu fui, pelo jeito Eu só chego por lá Se esse turista de merda acha que vai me manter trancado? Nossa, podia muito bem acertar daqui, né? Olha eu ali preso, mano. Olha eu ali. Será que eu consigo matar ele no stealth, mano? Mano, eu vou tentar. Não, não dá. Definitivamente não dá. E eu acho que eu... Começo a perceber que ele nem era meu alvo, cara. Puta, eu vou morrer, eu não acredito, mano. Vai, mano. Vai, mano. Ih, deu bom. Liberte. Ai, caramba. Ué, já não deu bom? Mano, eu já libertei, mano. Será que eu tenho que matar? Definitivamente eu não entendi. Eu já me libertei. Só que eu não posso sair? Será que obrigatoriamente eu tenho que matar ou... O que é isso? O que é isso? Vámonos! 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 Cara, eu acho que é para matar ele. Estou muito bem! Nossa! Nossa, velho. É, mano. Eu não sei. A única dúvida... Eu peguei um de três lá. Eu consegui meio que... Será que vai aparecer já pra mim ou eu vou ter que ir lá buscar de novo? Deixa eu ver. Pera aí. Puta, mano. Olha só, galera. É isso mesmo, caras. É isso mesmo. É isso mesmo, pessoal. A ideia é buscar o negócio, tipo, nos libertar, né? Digamos assim. E ir pros outros pontos do mapa pra poder pegar as outras partes. Eu não precisava ter ficado lá pra enfrentar o Jason, tá ligado? Certamente eu não precisava. Vamos ver o que mais abriu aqui. Uau! Sensacional. Mas, caras... Não dá, né? Vamos voltar com essa criancinha aqui, porque... Até a gente acertar essa porra. Cara, isso aqui com certeza vai ser divertido pra caramba. Deixa eu só fazer um esqueminha aqui. Ok. Pô, a gente tá com o vaso aqui, né, caras? E não vamos... Tirar o modo foto, mano? Até parece. Cadê? 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 Onde tá, mano? Eu queria as poses, tá ligado? Ah, cara... Pera aí... Será que não tem pose dessa vez? Sem logotipo... Teoricamente seria aqui, né? Ah, não tem, ó. É indisponível... A pose é indisponível aqui. Pô, seria animal. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ó o homem aí, ó. Vamos tentar tirar uma fotinha legal dele, vai. Acho que dá pra gente fazer isso mesmo. Pera aí, desce, desce, desce. É, eu acho que aqui eu... Não, sem isso. Vamos chegar mais perto, aí. Sim, com profundidade. Aqui. Não precisa mostrar a grade. Ai, caramba, velho. Pera aí, desce aí. Mano, o personagem tá muito legal, velho. Tá muito legal. Tá muito legal. Bom, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui por enquanto. Porque eu não quero fazer tudo isso aqui sozinho. Vocês sabem que a gente é acostumado a zerar os games, tal, tudo em live. E é óbvio que eu quero testar isso aqui com vocês na live de hoje, se ainda der certo. Preciso dar uma olhada no embargo certinho. Mas caso contrário, amanhã a gente já arrebenta, tá, pessoal? Mais tardar amanhã. Obrigado por terem comparecido, por terem assistido o vídeo um pouquinho longo. Mas me perdoem, tá? Eu acho que vale a pena. É uma... Uma... Uma feature diferente, né? Um conteúdo diferente, na verdade, dentro do jogo. E vale muito a pena a gente dar uma olhada, né? Comenta aí o que você achou, mano. Eu tô de olho. Eu quero muito saber a sua opinião a respeito desse novo conteúdo com o Vaz Montenegro. Beleza? Pessoal, um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Pessoal, um forte abraço.